A novela Totalmente Demais já tá chegando ao fim, essas são as últimas semanas, mas se você acha que já tá todo mundo feliz, que todos os personagens já estão contentes, você se engana, porque vai rolar gente esfaqueada, vai rolar polícia, vai rolar sangue, gente no hospital, transplante de órgãos, vai rolar tudo isso, e eu te resumo agora aqui nesse vídeo. Olá pra você que me assiste de qualquer canto e qualquer tela, eu sou o Davidson TV e tô aqui pra te atualizar sobre esses momentos finais da novela Totalmente Demais. Elisa preparou uma festa de despedida porque ela iria pra Paris, a festa aconteceu um dia, ela iria viajar já no outro, mas só que depois dessa festa, o Dino decide ir lá na casa da Elisa pra poder se vingar. Pobre não pode ter um momento de felicidade, né? Você planeja tudo, você faz tudo, você se programa, você tira seu passaporte, você faz tudo aquilo, passa anos juntando seu dinheiro, e aí um dia antes da festa acontece um bafafá que vai dificultar a viagem da Elisa pra Paris. O Jonatas chega na casa da Elisa e ele acaba escutando o Dino ameaçando a Elisa. E aí que o bafafá começa, o Jonatas escuta essas ameaças, ele liga pra polícia, invade a casa, acaba brigando ali com o padraço da Elisa, e aí no momento da briga o Dino acaba esfaqueando o Jonatas. E aí tá lá o Jonatas no chão com sangue escorrendo e a Elisa tenta a todo custo estancar ali, claro que ela fica desesperada, ela pega um pano e tenta ali estancar pra ver se o sangramento para. E aí tanto o Fabinho, enquanto a Cassandra, eles percebem aquela movimentação estranha, carro de polícia, acabam indo na casa da Elisa pra ver o que que tava acontecendo, e se deparam com aquela cena de crime. O Jonatas esfaqueado de um lado, o Dino com a faca do outro, e a Elisa aos prantos ali. Eles acabam chamando a ambulância que leva o Jonatas pro hospital, e o Dino é preso pela polícia. O Jonatas tá entre a vida e a morte, ele chega ali no hospital e acaba descobrindo que teve o fígado perfurado pelo Dino. A Elisa, claro, preocupada, se comove com toda essa história, já que o Jonatas enfrentou o Dino pra salvar a vida dela, e diz que vai doar parte do fígado dela pra que o Jonatas se recupere. Antes do procedimento ali, eles ficam juntos no quarto, e aí, olha que fofo, eles falam que vão estar juntos pra sempre. Fortes emoções vão rolar nesses momentos finais da novela Totalmente Demais, então se eu fosse você, eu não perderia, eu acompanharia a novela pra ver qual vai ser o desfecho, se o Jonatas realmente vai sobreviver por conta desse transplante, e como é que vai ser o final da novela. Eu te espero num próximo vídeo aqui pro Natelinha. Tchau!